3 dicas para ter o melhor resultado no seu ensaio gestante Sou Bruno Ardson do Estúdio Ardson aqui de Curitiba e vim trazer esse vídeo rapidinho aqui para vocês com algumas dicas para que você tenha o melhor resultado no seu ensaio gestante A primeira dica, para que você procure bons profissionais com boas referências para que você evite preços extremamente baixos desconfie de quem você está fazendo orçamento para que você tenha um profissional que possa te dar respaldo te dar segurança e te entregar um bom trabalho que é o que vocês procuram nesse momento A segunda dica é para que você alinhe a sua expectativa com o profissional que você está em contato Muitas vezes você tem algo em mente que você gostaria porém o fotógrafo, não por ser um mau profissional mas às vezes ele trabalha em uma fotografia um pouquinho diferente uma linha que às vezes não tem muito a ver com o estilo que você quer no seu ensaio Então procure sempre olhar no portfólio desse fotógrafo veja as fotos dele, o que ele tem entregue para ver se está alinhado com o que você deseja Terceira e última dica, para que vocês evitem um pouquinho aquele modismo aquelas fotos que parece que todo mundo tem vão por uma linha um pouquinho mais atemporal procure explorar mais o estilo de vocês, a personalidade da família que nesse momento conta e pesa muito vocês vão ter um resultado bem legal essas fotos vão ser provavelmente de ótimo gosto vão ser atemporais então vocês vão gostar hoje e no futuro com certeza também então fuja um pouquinho desse modismo aí para que vocês não façam aquele tipo de foto que hoje você está achando muito legal mas que amanhã pode ser que você já enjoou não está da melhor maneira que você gostaria então são essas dicas, espero que vocês gostem comentem aqui se tiverem alguma dúvida que a gente está à disposição de vocês Tchau 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 Tchau